Capitão, nós vamos ensinar o cavalo a amarrar um cavalo. Olha, quando ele perceber o que você sabe mexer com o cavalo, ele já mudou. Ele já mudou. Porque os seus bichos são bem tratados e organizados. Eu estou aqui com o capitão, um dos vaqueros mais bem organizados, que está pedindo. É organizado. É, né, capitão? Vamos para aqui, para perto, capitão. Para nós fazer a filmagem perto do cavalo aqui, que você é vaqueiro. Ela não morre, não, ela não conhece. Não morre, não. Está vendo aí? Ela já conhece, já senta. Olha, se essa porra cair nas mãos de capitão... Parece que judia. Está meio espantado. Eu estou achando caro que capitão judia com essa porra. Não judei não, judei não. Agora é um monte, pessoal. Agora não é capim, menino. Capitão, você está judiando com essa porra. De jeito nenhum. Fala a verdade. Espera aí, espera aí.